Com sobras de fita, não sabe o que fazer, principalmente fita número 9, então trago várias ideias aqui para o nosso canal, aqui na descrição tem dois vídeos com fita número 9, usando sobras de fita, e o vídeo de hoje não vai ser diferente, vem comigo! Meus amores, espero que sim, a novidade é esse super luxo, lacinho maravilhoso, mega, trabalhando com sobras de fitas, aqui nós vamos utilizar 13 centímetros e 9 centímetros, nossa, bem econômico, e olha a lindeza que está o laço de hoje, dá para você trabalhar com várias fitas, estampas, enfim, você que vai decidir, tá bom? Eu fiz esse nessa composição de cores, dá para trabalhar que o miolo fica bem econômico, eu coloquei um pedacinho de lunita, esse aqui, eu já coloquei o miolinho no vídeo, eu faço o laço, eu faço o miolinho também com vocês, olha que lindo que ficou, dá para fazer com a fita gorgurão lisa também. E aqui no vídeo eu faço um desse com vocês, são as fitas mimos, da coleção as fitas e fita brim, espero muito que vocês gostem, capricha no like, que é super importante para a gente, não esquece de se inscrever, tá bom? E me segue lá nas minhas redes sociais, aqui embaixo, na descrição tem o link do meu Instagram, beleza? Ativa o sininho, porque a gente tem sempre novidades aqui para vocês. Que Deus continue a benção da tua vida, da tua casa, da tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo, está precisando. Essa parte aqui, gente, é duas vezes, tá? Para um lacinho, duas de treze, para essa partezinha aqui. E a de dentro, duas, fita de número nove, nove centímetros, beleza? Beleza? Um pedacinho de cinco e meio, para quem quiser fazer esse miolinho aqui, beleza? Então, vamos lá. Bem, você vai pegar essa parte aqui, ó, de treze centímetros, deixa eu afastar. Se eu selo um lado aqui, você vai colocar ela em pé e vem com a sua fita métrica aqui, assim, nós vamos marcar um centímetro, tá vendo aqui? Hum, deixa eu afastar aqui a fita. Marcou um centímetro. Aí, você vira onde está o alfinete desse lado, esse lado você faz isso. Subiu. Aí, agora, a gente vai deixar bem certinho isso aqui, ou você cola assim com isqueiro, ou uma colinha. É necessário colar isso aqui, tá bom? Que fique bem coladinho. Mas, o isqueiro aqui, para mim, já resolve. Pronto, ele vai ficar nessa posição aqui. Aí, você vira novamente. O pedaço de nove centímetros, vocês fazem isso. Olha como ele é bacana de fazer. Colou as duas pontinhas, deixa aqui gordinho, tá? Vocês fazem isso. Essa ponta que dobrou tá pra cima, tá, gente? Não põe ela assim. Ela vai ficar aqui, certo? Aí, assim, encosta ele aqui, ó, na marcação. Bem certinho aqui em cima. Prendeu. Tem isso aqui, ó, vocês vão virar assim. Essa parte vai ficar na mão esquerda. Aqui, assim, bem juntinho. Fez isso, agora você dobra para cima. Pronto. O que acontece aqui? Esse pés ponta aqui, essa parte da fita, vem reta com a fita de baixo. Então, você tem que colocar aqui bem certinho. Ela vem acompanhando essa fita daqui. Pronto, fez isso, agora só é subir. Subiu a ponta. Ó, tá vendo esse espaço aqui? Você só vai fazer isso, só trazer ela pra cá, pra ficar tudo retinho aqui em cima. E nós temos isso aqui. A parte de trás, vamos lá novamente. Vamos achar um centímetro. Você coloca a fita assim. E aí, marcou. Marcou no 1. Observem que a fita tá comprida. Aí, você só vira pra cá. Esse alfinete tá na minha mão direita. Essa ponta, você sobe assim. Organiza aqui e prende. Ó, prende. Fica bem preso aqui. Pronto. Assim, virou de novo. Aqui é o 9 centímetros. Se não quiser, não cola a parte, mas eu acho melhor deixar ela aqui coladinha. Vem aqui na marcação. Tudo bem retinho aqui. Deixa eu pegar o bico de pato. Prendeu. Você vira pra cá. Essa ponta tá na mão direita com essa parte aberta. Faz o mesmo processo. Aqui sim. Rente. Dobrou. Aqui, organiza. Tá vendo? Ela vem certinho com a fita de baixo. E agora, joga para cima. Jogou pra cima, só que aqui você tem que ajustar pra ela vir pra cá. Ó. Puxou. Deixou ela tudo certinho. Prendi aqui. Tá desse jeito. E está desse jeito. Vamos fazer o miolo. Ó. Faz isso. Ele fica parecendo um si ao contrário. Juntou aqui. Aí você cola. Agora eu vou virar pra cá. Ó. Faz a mesma coisa. Aí junta tudo aqui. Prendeu com isqueiro. Pronto. Nós temos isso aqui, ó. Vamos deixar reservado. E vamos alinhavar o nosso laço, gente. São seis alinhados. Você vai pegar aqui na ponta. De cima para baixo. Um. O segundo ponto não vai ser nessa pontinha, gente. Vai ser nessa parte aqui, ó. Dois. Dois. Ignore ela, a pontinha. Depois a gente vai dar um jeito nela. Três. Olhando atrás. Quatro. Tirar aqui o alfinete. O quinto ponto eu vou prender essa fita que tá aqui dentro, ó. Cinco. E o sexto. Você organiza aqui, ó. E alinhava aqui. Pronto. O que é que acontece aqui? Eu vou tirar essa pontinha, tá? Vem assim. Só a pontinha. Vocês viram que passa um pouquinho da fita pra lá? Se vocês quiserem, vocês tiram também esse excessozinho aqui. Com cuidado para não cortar a linha. Selou. Puxou. Três pontinhos. E aí, o outro alinhava é a mesma coisa. O outro alinhava é a mesma coisa. O mesmo processo. Nessa ponta. Na ponta de trás. Na ponta de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu pegar esse seis direito aqui. Qualquer coisa, se tiver um excessozinho, cortar com cuidado. Tirar essa ponta aqui. Essa parte aqui vai ficar o acabamento, né? A parte do miolo não vai ficar aparecendo. Seis pontos. E aí, vamos unir com cola quente. Gente, quem quiser botar uma basezinha. Pra ele ficar maior, mais arrumadinho. Mas pra parzinho aqui, ele é super ideal. Acho que não precisa colocar mais nada. Pra esperar enxugar aqui, a gente vai fazer o acabamento. Bico de pato, eu tô usando um de quatro e meio. Pode usar de quatro. Menor, tô usando o que eu tenho. Não encapei. Eu gosto do bico de parzinho. Os menorzinho encapado. Mas é que a correria que não tá me dando, é tempo de tá encapando os bicos de pato. E aí, você vai prender esse miolo. Se você não quiser esse, podem tá fazendo outro, tá bom? Deixa eu prender aqui. E agora, a gente traz para cá. E cola aqui atrás. Depois eu vou botar minha etiquetinha aqui atrás no acabamento. Pronto, amores. O nosso lacinho está pronto. Aí, você coloca o dedo aqui, ó. Dá pra organizar. Muito fofinho. Espero que vocês gostem da dica de hoje. Beijo, amores. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou botar minha etiqueta aqui atrás no acabamento. E aí, eu vou botar minha etiqueta aqui atrás no acabamento. E aí, eu vou botar minha etiqueta aqui atrás no acabamento. E aí, eu vou botar minha etiqueta aqui atrás no acabamento.